E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Metal Gear Solid The Phantom Pain, pessoal. E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer duas missõezinhas para melhorar a nossa Mother Base e facilitar o nosso desenvolvimento no jogo. Se a gente abrir aqui o menu, o nosso AI não sei o que aqui, a gente pode vir aqui nas missões, a gente vai pegar duas missões, duas operações paralelas. Uma delas é extrair o intérprete russo e a outra é extrair o soldado altamente habilidoso. Então o que a gente vai ter que fazer é descer de helicóptero ali por lado de Spug My Keep. Então eu preciso solicitar o helicóptero, certo? Você tem que botar o ponto de entrega aqui e ele vai descer. Galera, eu tô o bichão mesmo, doido, porque eu fiz duas vezes a mesma missão e eu comecei a pegar mais ou menos umas manhas da movimentação no jogo e tal. Então assim, eu já peguei, tô pegando bastante detalhes e tal e eu não sei mais como é que vai ser na real, porque é uma coisa, é você repetir uma missão. Tô querendo se fazer uma missão pela primeira vez e a gente vai agora fazer as missões pela primeira vez e tal. Então, na verdade, isso dificulta um pouco. Eu repeti uma missão só pra fazer o esquema do cachorro, vocês já devem ter visto ontem no canal aí como pegar o dog do Snake. Com o vento do helicóptero, vambora. Vai, eu quero ficar perto de Pegmond Bay, né, que eu tinha visto. E... Deixa eu ver, ele vai entrar, beleza. Ah, ele pode trocar de lado, olha que legal. Saber disso não, mas enfim. Ele vai me levar pra onde eu precisar, isso? Acho que daqui de dentro eu posso escolher a missão, não posso? Eu não lembro como é que é a parada, deixa eu ver. Operações paralelas, a gente vai começar extraindo o Intrapid russo, não dá? Não, peraí, eu tenho que realmente esperar ele me levar pro lugar. Esse negócio podia ser mais rápido, né, mano? A Mother Base ali, olha que bonita a Mother Base, eu sei que eu adoro a Mother Base. Esse é o conceito do jogo que a gente vai... Aí, ó, beleza. Aí sobrevoa, ele entra, fechou a portinha e a gente escolhe o ponto de aterrissagem. A gente vai tentar parar ali por perto de onde rola o... Puta, na moral, eu não sei se eu faço primeiro o Intrapid russo ou o profissional. Eu acho que eu vou fazer primeiro o Intrapid russo, porque ele vai me ajudar com algumas coisas. Eu tenho que pegar aqui, ó, e escolher o lugar, né? Não. Missão, agora eu escolho a missão. Deixa eu ver, eu quero extrair o Intrapid russo. Ok. Aí a gente pode escolher a Landing Zone. A gente tem duas opções aqui próximas. Perigo baixo e perigo baixo. Mas são tranquilas, cara. Eu vou pegar então perto de... Não, eu vou pegar o outro lado. Não, eu vou pegar perto de Spug My Keep, porque talvez eu consiga fugir pra Spug My Keep se eu deixar limpo. Deixa eu ver se eu já consigo usar o meu Doguito. Cadê o Doguito? Só dá pra escolher o cavalo? Por que será que ainda não dá pra escolher o cachorro? Não, deixa o cavalo então, né? Será que eu não posso escolher o cachorro ainda? Eu queria escolher o cachorro, mas tudo bem. Ou será que o cachorro vem em equipamento? Eu não lembro. Será que ele vem em itens? Talvez, deixa eu ver. Não. Acho que ele absolutamente não vem como item. Tá, eu tenho tudo o que eu preciso, né? Essa é a fita. É, eu tenho tudo o que eu preciso. Bora. Deixa eu ver de arma primária, eu tô bem. Eu não vou equipar mais nenhuma. Então depois eu preciso fazer umas armas. Isso é bom também porque eu vou ganhar alguns pontos pra melhorar o Snake, né, velho? Vai, partiu. Vamos lá, extrair o intérprete russo, o Russian. A gente vai fazer a missão assim que possível. Eu não faço questão de ser nem de dia, nem de noite, então foda-se. Acho que esse assim que possível é meio que um random, tá ligado? Tipo, meio que um foda-se. Ah, foda-se. Vamos ver. A gente tem que ver direito como é que vai ser a missão, como é que tá de guardas e tal. Se tiver pouco guarda, eu acho que eu vou ser pauleira. Vou sair matando todo mundo nessa porra e foda-se. Mas se tiver muito, a gente tenta ser o máximo furtivo e furtivo. Qual que é a parada? Eu vou ter que arrancar um cara de lá de dentro, tá ligado? Isso vai dificultar um pouco a minha vida, pra ser honesto. Então, é complicado. É uma situação complicada. É estranho só não ter liberado o cachorro, velho. Caralho, é bem estranho não ter liberado o cachorro, digas de passagem. Mas tudo bem. Será que daqui eu já consigo ter visão de alguma coisa? Vamos ver, ele vai me deixar no ponto de descida por ali. Eu acho que talvez eu tenha feito merda com o cachorro, não sei. Por do sol, vai abaixar em instantes. Ó, daqui eu já consigo ver uma base militar. Já consegui marcar uns caras ali. Aparentemente é... Não, não é ali meu trampo, não. Beleza, foda-se. Meu cavalo já deve estar por aqui. Aqui é o drop da última... Ai, 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 ai. Puta que pariu, sério que um caminhão já me viu? Puta merda, deu muito ruim, caralho, eu dei muito azar, na moral. Já era, já matei o primeiro, já. E matei o segundo. Ah, caralho, sério? Acabou o suppressor, acabou... Eu não vou extrair, não, foda-se. Cara, qual que é a parada? É, então, qual que é a parada? Eu acabei de começar, o cara tá brigando comigo. Ah, você vai morrer muito rápido e tal. Mas não é culpa minha, tá ligado? O cavalo, eu acho que ele é mais rápido que o caminhão. Cadê meu objetivo? Eu precisava ver onde é que tá meu objetivo, em que base que ele fica. Eu preciso... Cara, na moral, eu já vim aqui, é um lugar bem fácil esse aqui. É bem fácil esse pico, na moral. Normalmente tem pouco guarda ali. Vai ser tranquilo pegar o intérprete russo dessa vez, na moral. Vamos com tudo, cavalito. Eu não vou nem gastar muito tempo, cara. É, na real, é bem fácil. Essa base aqui eu limpei ela da última missão que eu fui fazer. Eu não vi nenhum animal no campo. Os animais selvagens podem ser capturados. E ele serve pra quê? Não sei. Ah, olha, tem uns animaizinhos aqui, ó. Que bonitinho. Pra que serve isso aqui, será? Puta, errei. Ô, caralho, errei de novo. Aí, acertei. Agora acertei. Ele só demorou um pouco pra apagar. Deixa eu extrair esse amiguinho aqui, vamos ver. Extrai ele. Eu não sei nem pra que serve, mas eu vou extrair uma ovelha. Deixa eu ver se ela vai voar pro melhor lugar. Foi embora. Eu não sei pra que serve, mas eu extraí, foda-se. Vamos aprendendo, né? O único jeito de aprender é a gente fazendo essas coisas. Numa dessas eu peguei meu cochorro, né? Tá. Então... Esse é o pico que eu preciso chegar. Tá, já achei o cara. É aquele ali. Mano, vai ser bem tranquilo, na moral. Eu vou mega chegar por aqui. Eu vi que tem umas snipers pra desenvolver. Será que tem uma sniper com tranquilizantes e tal? Tá, já estão ali. O meu alvo é aquele do meio, pelo jeito, né? Hum, tá. Os dois juntos ali talvez seja um problema. Deixa eu dar a volta. Vamos apagar aquele cara que tá por fora ali primeiro. Apesar que eu consigo vir por cima. Será que eu consigo subir no teto aqui da casa? Vamos tentar. Nossa, death come from above, né? A morte vem de cima. Já é. Eles estão assustados. Opa. Deu tranquilizante nele. Tô esperando só ele apagar. Apaga logo. Vai, filha da puta. Me fez gastar mais um tiro, porra. Já é. Já caímos. É ele que a gente precisa extrair, ó. Primeira extração feita com sucesso. Dá até pra extrair mais uns brothers aqui. Vai, tá fácil aqui. Tchau. Vai pra base também. Já fiz a minha primeira... Ó aqui, ó. Rá, isso aqui é importante. Beleza. Peguei um diamantinho. Eita. Tempestade de areia. Pera. Da hora. Então agora tá falando que eu posso realmente interrogar os soldados soviéticos. Eu chamei o cavalito, porque é os dessa tempestade de areia. Porque ela pode ser tanto só uma tempestade de areia, quanto ela pode ser aqueles filha da puta lá. Daqueles caveira, né? Então a gente vai só ficar ligeiro. Deixa eu colocar... Puta. Caraca. Será que eu já consigo pegar a próxima missão? Ah... Eu queria já extrair o soldado altamente habilidoso. Beleza, ó. Já coloquei a marca. Aí a gente volta pro mapinha aqui. Eu consigo chegar andando lá? Ou será que era melhor eu ir de... Puta, é melhor eu ir de helicóptero, né mano? Eu vou solicitar o helicóptero, na moral. É mais fácil solicitar o helicóptero do que qualquer coisa. Helicóptero. Ponto de encontro. Aqui. Demorou, ele tá vindo. Porra, eu tenho que pagar pelo helicóptero. Essa é a parte ruim, né? Mas foda-se. A gente já vai conseguir fazer essas duas missões, cara? Isso vai agilizar tanto o meu tempo aqui. Demorou, o diamante valeu uma grana ainda. Então vale a pena pagar pelo helicóptero. Eu economizo um tempo, vou lá, pego mais o especialista. E tamo esperando o cachorro crescer, né velho? Daqui a pouco o... O D-Dog vai crescer, pra quem não viu. Eu acabei já pegando o D-Dog. E aí ele vai ser nosso novo parceiro. Tá, agora é só esperar o helicóptero chegar. Ô cacete. Ô cavalo. Porra, cavalo. Pé de pano tá descontrolado, leque. Bom, pé de pano é zica, né mano? Quem viu o pé de pano? A galera tá curtindo o pé de pano. É pé de pano, é pé de pano. Você é zica, bicho. Pois é. Como é que eu faço esse agachamento? Mesmo é o ar, né? O ar eu escolho o lado que eu quero, ó. Isso aqui é bom pra evitar levar tiro, né? Você vai correndo e só... Ô, 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 ô. Eu sou muito Matrix, rapaz. Pé de pano, você vai voar. Pode vir, gente. Tô esperando vocês aqui. Vamos lá. E vamos pro próximo ponto de voo. Espero que ele não me leve pra base, na moral. Só isso que eu quero. Que ele não me leve pra base. Cavalo, te encontro daqui a pouco. Desce, filho. Pode descer. Isso, helicópterinho. Vambora, vai. Já sabe onde é meu objetivo, né? Então eu quero ir até lá. Como é que eu mando aqui ele ir até um lugar? Então, vocês estão indo pra onde? Esse é o ponto, né? A real é que eu... Meu cavalo voa. Já voou, não vi ele voando. Ah, que triste. Tá. Então, ele sabe que eu quero ir no lugar que eu quero ir, né? Eu tô contando com isso. Não, tá indo pra onde? Ai, meu Deus do céu. Quer ver que ele vai me levar pra Mother Base? Não é o que eu queria? Pera, eu vou deixar só pra ver. Mas se for qualquer coisa, eu corto, gente. Pera aí. Ah, não. Beleza. Eu posso escolher pra onde eu vou. Ok. Ó, eu tenho mais missões paralelas. É isso mesmo? Obter projeto da Riot e extrair o soldado. O meu objetivo agora é extrair o soldado. Ah, não. Beleza. Ele tem que vir aqui pra gente mandar o pico. Qual que é o outro projeto? Ah, os dois estão até que razoavelmente próximos, né? Vamos extrair o soldado? Eu acho que a princípio é mais importante eu extrair... Pô, apesar que eu consigo já vir e fazer o... Esse objetivo daqui. Não. Vou obter o projeto. É, em Deu e Alokai. E a gente já emenda e já vem pro outro. Aqui essa área aí é perigosa? Não, o perigo é baixo dela. Então vamos descer nela. Beleza, galera. A gente vai conseguir fazer mais uma. Eu ainda não posso trocar. Ainda não posso trocar de parceiro, né? Não. Não posso. Então continua você, cavalinho. É que eu acho que realmente o The Dog deve ter que crescer, né? Essa é a bad trip. Assim que possível. Foda-se. Se eu for esperar a noite e tal, frescura, vamos lá. A gente conseguiu fazer essa última missão. Foi muito fácil, mano. Essas missões paralelas iniciais eu acho que vão ser bem fáceis. E elas são boas pra gente acumular um pouquinho desse dinheiro que a gente usa no jogo. Que é o MB aí, essa porra, né? Então a gente vai montando aí nosso arsenalzinho bacana. Norte de Cabo, Afeganistão. Agora é nóis. Cara, o suporte aéreo ia ser maneiro também, né? A gente ia chegar... Explodir a vida inteira no tiro ia ser bem fácil. Até porque eu acho que não tem civil, né? Aliás, é uma coisa que falta nesse jogo, né? Civil. Ia ser interessante desse civil. Ia aumentar as dificuldades, na verdade. Mas fora isso, o jogo tá perfeito. Então eu não vou nem reclamar. Tá, ali é meu alvo. Pera. É uma cidade grandinha. Tem guarda por ali. Ok. Eu consigo... Eu consigo ir me esgueirando até lá. O projeto está mais ou menos ali, pelo que eu entendo. Ok. E agora é bom que o primeiro cara que eu pegar que estiver moscando... Caralho, ele me deixou bem perto da missão. Isso foi bom. Bora. Cavalinho, você vai ficar aqui. Então qual que é a parada? O primeiro soldado que eu pegar eu já posso interrogar. Vamos ver se interrogar é realmente útil, velho. Deixa eu ver. Aparentemente a situação aqui tá bem tranquila, né? Eu já fiz uma missão aqui nessa cidadezinha. Ela é de boa até. É que se eu for visto, aí vai começar a vir muito soldado. Então uma coisa que eu não quero é ficar trocando tiro, velho. Quanto menos tiro eu dou, mais dinheiro eu economizo. Mais ponto eu ganho na missão, certo? Vamos vir por aqui primeiro. Caralho, toda casa dá pra entrar, velho. Isso é muito foda, na moral. Aqui tem um negocinho, ó. Olha, diamante, cuzão. Beleza, 10 mil. Que é ponto pra caralho. É mais do que eu ganho na missão. Bom, apesar que minhas missões valem 30 mil normalmente. Opa, eu vi uma lanterna ali, é a impressão minha. Tem uma... Tem uma luzinha passando, né? Eu não tô conseguindo enxergar de onde ela vem, mas eu tô vendo que tem uma luzinha passando. Vamos passar por dentro da cabana aqui? Vamos. Beleza. Ah, então eu já ia precisar interrogar de qualquer maneira. Passar um caminhão lá atrás. Vai tentar fazer a invasão por aqui. Velho, eu tô a 90 metros, mais ou menos, de onde é meu alvo. Olha ali, ó. Tem um cara ali, ó. O ponto é se será só ele. Eu faço barulho na água? Faço. Vamos por fora da água aqui. Tentar pegar esse cara e puxar ele pra sombras aqui, né? Sem que ele me veja. Vem, amiguinho. Vem, 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 vem. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Puxa, puxa, Snake. Puxa, pode puxar. Puxa pra sombra aqui, ó. Isso, garoto. Beleza. Agora vamos interrogar. Desembucha. Aí já era. Desembucha. Fala mais. Não falo. Onde estão os outros? Onde estão os outros? Desembucha. Filha da puta, mano. Ai, cacete. Ele não vai falar mais nada mesmo, né? Foque. Então apaga. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Sonha com os anjinhos, moço. Vamos lá. A cabana aqui, ela tá toda acesa. Esse é sinal de que tem gente aqui dentro. Vamos ver. Não. Ela tá só iluminada, só pra me deixar mais visível, né? Tô ouvindo o motor de um carro. Hum, tem um caminhãozinho ali, ó. Vamos ver pro caminho que ele vai fazer. Ele tá dando ré? Não. Tá indo reto. Só. Talvez eu consiga... Ai, tem um guarda ali. Passar rápido pra esse beco. Eu tenho, pelo jeito, mais ou menos uma noção de onde tá meu alvo. Caralho, eu não queria comprar treta, velho. Mas tá me parecendo tão mais fácil sair descendo bala na galera aqui. Mas acho que é um bom jeito aí treinando furtividade, porque essas primeiras missões, elas devem estar bem fáceis mesmo. Mas a real é que mais pra frente eu vou sofrer. Tem um guardinha merda ali. Tem um guardinha merda ali. Eu consigo fazer ele dormir facilmente daqui, né? Opa. Peguei? Peguei? Não, não peguei. Puta que pariu. Eu não peguei? Pô, dormiu. Caralho, o slow motion dessa porra é desnecessariamente longo. Acorda, viado. Acorda. Vem cá, vem. Vem pra sombra, vem pra sombra. Pode falar o que você sabe. Desembucha. O nosso especialista tá aqui. O que está sendo update? Onde estão os outros? Caralho, viu? Será que ele não sabe mais nada mesmo? Não dorme, vai. Boa noite, amigo. Ai, ai. Tem dois desmaiados por enquanto. Por que ele tá me mandando virar aqui? É isso que eu não tô entendendo. Tá, ele falou que o especialista dele tá aqui. Deixa eu ver onde é que a gente tem informações aqui a mais. Isso aqui é o especialista e isso aqui é um soldado soviético. Ok. O especialista acho que é bom porque é um cara melhor pra eu pegar. Deve ser um cara mega fodelão. Pra eu enviar pra minha base. Isso é bom porque aqui além de eu achar o projeto, eu consigo um cara foda pra minha base. Beleza. Pra minha motor bridge. Tá, mas eu queria muito saber onde é que tá o tal do projeto da arma. Vamos ver por aqui. Aqui é um lugar que... Então deixa eu ver se tinha um refém, né? Temos algumas armas. Umas AKs. Tem metal por aqui. Não tá parecendo ter um projeto de arma nenhuma, né? Porra, sério, Snake? Caralho. Pra que derrubar a janela desse jeito, cuzão? Esse pico aqui eu já lutei. O especialista... Será que o especialista é quem é a imagem do projeto? Fazer o seguinte. Eu vou apagar esse cara. E vou tentar levar ele pra mim, né? Essa é a fita. Eu quero esse brother lá pra base. Pra Mother Base. Eu não sei se ele... É, ele não é especialista não. Aqui é a missão do projeto, né? Será que eu consigo chegar nele? Assim como uma sombra que se move pela noite? Vamos ver. Vem, amiguinho. Fica tranquilo. Aqui, ó. Peguei. Vamos ver o que esse especialista sabe. Eu preciso levar ele pra um lugarinho aberto também. Pra enviar ele já pra base. Pra ele desmaiar, né? Então vamos lá. Então tudo começa. Desembucha, amigo. Tá, não. Eu não quero saber do diamante. Tá, ele é o especialista. Então eu vou só apagar ele. E vou mandar ele pra base. Porque aparentemente ele é uma boa escolha de pessoa, né? Beleza. Eu ainda não achei o tal do projeto. O que é aquele cara ali? É um cara que eu marquei aleatório? Deixa eu ver. Que merda. Eu não faço ideia de onde é que tá esse projeto. Eu tô limpando a base inteira dos caras e não sei onde tá o projeto deles. Não vai ter soldado e vai ter o projeto aqui. Ai, que caraca, viu, véi? Ai! Fiz muito barulho. Não sabia que eu tava tão perto assim. Vamos lá. E você, amigo? Vai, me fala o que você sabe. Eu não quero diamante. Caralho, viu, mano? Ah, vamos extrair ele também, vai. Que merda. Eu não tô achando um projeto, galera. Eu tô um pouquinho desesperado, na moral. Porque assim, eu tenho, por exemplo, esse negócio aqui. A marcação fica me colocando aqui, ó. Não, aqui não é pra mandar isso aqui. Isso aqui tá me falando como se fosse pra usar ele. Cara, eu não tô achando um projeto. Deixa eu ver nas missões. É aqui, ó. Puta, eu não faço ideia de onde é que eu tenho que fazer, velho. Objeto pro... Cara. Eu vou ter que procurar mais algum soldado e apagar ele. Daqui a pouco os caras do caminhão vão voltar, velho. Tá aí um bagulho que eu não queria. Ter que encarar os caras do caminhão também. É que eu imaginei que fosse estar aqui, tá ligado? Que é a principal casa dos caras, mano. Principal base deles aqui. Tem diamante aqui no chão, beleza? Pelo menos eu tô ficando rico nessa missão, né? Caralho, mano. Nem a tropa de elite pra achar o baiano demorou tanto. Ai, meu Deus. Nossa, tem um monte de item pra furtar aqui. Essa é a parada. Eu tô ganhando muito dinheiro e muito item. Mas eu não tô achando a porra do projeto. Que merda. É, pior que não tem nem mais soldado. Tô pensando em começar a correr aqui pela vila até achar um soldado nessa porra. Dar um tiro, sei lá. Olha, a marcação tá lá em cima. Será que é ali? Na marcação A, ali? Vamos ver. É, eu já tô bem foda-se, né? Essa é a fita também. É aqui, ó. Tá aqui a marcação do A. Não, a marcação é só pra mostrar que eu cheguei, velho. Que merda. Será que tá no telhado da casa? Ah, talvez. Vamos ver se tá no telhado da casa aqui. Tem um diamante aqui, ó. Ô, meu brioco. Bom, pelo menos pelo telhado agora. Talvez eu consiga achar algum soldado aqui que possa saber alguma coisa, né? Por enquanto, só soldado merda. Não tem mais soldado, galera. Socorro. E eles não me deram a resposta. Será que eu não tô sabendo enxergar? E MDB é os caras desmaiados. Mano, não é isso, velho. Não pode ser. E a marcação do meu objetivo fica ali. Ó, que ódio. Nossa, que queda cabulosa. Não é possível isso, mano. Eu vou extrair essa porra. Foda-se. Pau na bunda. Ele não vai. Mano! Galera, fodeu. Eu vou chegar na loucura mesmo. Pau na bunda, entendeu? Tô sendo mó cauteloso aqui. Não tô achando nada. É possível isso? Tem carro. Ô, cacete. Cai. Não tem nada, cuzão. Não tem nada aqui. A base é a bosta que eu já vi. Eu derrubei os guardas deles, seres lentes. Aí, é você que queria. Vem cá, amigo. Fica calmo. Ok, dorme. Dorme, dorme, dorme. Apagou isso. Agora acorda. Acorda ele. Acorda, amigo. Vai. Levanta. Vamos, 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 vamos. Sem enrolação. Não tenho tempo pra ficar enrolando, não. Agora vai. Desembucha que você deve saber. É sério, mano. Caralho, eu não quero diamante. Desmaia, vai. Apaga. Mano. Não sei, galera. Honestamente, eu não sei. Só que, tipo, eu não posso aceitar a derrota, né? Assim, eu não vou embora daqui agora. Já, mano, apaguei todos os soldados da porra da vila. Será que eu vou ter que dar um tiro pra cima aqui, pra chamar atenção? Qual que é a fita, será? Beleza. Desliguei. Todas as luzes. Já fiz. Agora eu quero algum inimigo que apareça aqui e fale, olha só, deu algum problema. Vamos procurar o que aconteceu. Não faço ideia de onde tá a porra do projeto, véi. Isso é desesperador. Ó, os caras tão falando, ah, temos um problema, não sei o que. Opa. Ali talvez seja interessante, vamos lá. Os caras do caminhão chegaram. Ih, caralho, os caras tão de capacete, eu não vou conseguir apagar eles. Tá, vou ter que chegar lá rápido, eles vão acordar o outro brother ali. Caralho, 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 caralho. Arma, arma na cara, 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 cara. Dorme, dorme, dorme. Chega nele, chega nele, chega nele Grudei, 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 boa Agora vamos interrogar esse aqui, vai Tem materiais processados aqui Onde estão os outros? Ô cacete Sério, amigo, você de novo? Ih, fudeu, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não, eu vou morrer, eu morri Caralho, eu morri, velho Eu não acredito nisso, sério Ai, caralho, eu morri, velho Por causa desse otário Puta que pariu, como eu sou burro, velho Na moral Puta que pariu, sério Mano, eu vou fazer um corte rapidinho E eu volto quando eu resolver esse mistério daqui Bom, galera, repeti os meus passos, tá E eu acho que eu encontrei, eu acho que é isso aqui, ó Vamos ver Ô cacete Mas eu achei na sorte, velho Caralho Porque, tipo assim, eles nunca, eles não me falaram, mano Esse cara aqui foi o que o único que falou Ah, a gente tem um negócio Mas, tipo assim, mano, eu rodei tudo Aí eu tive que ir lá pegar o... Eu vou até levar você embora que você me ajudou Aí eu tive que ir lá pegar o especialista Quer dizer, eu fiz tudo de novo, tá ligado? Tipo, é mó trampo do caralho Mas, enfim, consegui Eu vou lá atrás do cavalinho agora Porque a gente vai fazer ainda mais uma missão Que é pra fortalecer mais a Mother Base A gente vai pegar o... deixa eu ver onde é que é o pico A gente vai lá pegar o especialista Que é a minha última missão Deixa eu ver aqui, ó Lista de operações paralelas Altamente habilidoso Ok Então, é ali meu alvo Está a cerca de 2km Galera, e a gente vai dar uma viajada Eu vou filmar a viagem dessa vez Vai ser longa, mas eu vou filmar Se vocês não quiserem que eu filme a viagem Me avisem, tá? No campo dos comentários Que eu paro de... Não, eu não vou, eu não vou Eu não vou... Eu não vou fudir Eu não vou embora não Vamos embora, vai Vamos Então, dessa vez eu vou filmar a viagem Porque eu não sei o que pode acontecer Mas se vocês acharem melhor cortar Me avisem, beleza? Que a partir do próximo episódio da série A gente corta o caminho Mas é que nunca se sabe o que pode acontecer Neste meio tempo, não é não, gente? E é bom que assim a gente vai limpar Todas as missões paralelas E assim, para a próxima missão principal do jogo A gente já está bem boladão, tá? Eu vou estar com os equipamentos Depois eu vou dar uma estudada Qual equipamento que é bom fazer ou não E vamos torcer para o Doguito crescer logo, né? Porque o Doguito está demorando para crescer Caralho, mano Eu dirijo... eu sou foda, né? Ah, os caras do caminhão dessa vez Eu acabei não matando Porque eu achei o... eu achei o meu objetivo Antes do... antes dos caras do caminhão chegarem Ovelhinhas Toma essa patada na cara Então eu consegui achar o projeto antes Ih, caralho, tem um posto avançado ali Vamos cortar por fora Se pá, é mais um pingouro O cenário de uma maneira geral Ele é todo muito igual, né? Então eu nunca sei se eu já passei por um lugar ou não Mas enfim Caralho, mas é muito foda, né? Olha o tanto de mapa explorável que tem nisso aqui Que coisa absurda, né, mano? Cara, eu quero realmente acabar com as espiraladas Porque eu acho que vai me ajudar bastante A desenrolar do jogo Vocês podem ver que, tipo assim, eu já não podia enterro... Caralho Ai, ai, ai Sai, cavalo Pé de pano, foge Esse bicho não deita, mano Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ah, morri O que será que vai acontecer agora? Eu morri por um urso Eu não sei o que aconteceu Eu queria levar esse urso pra minha base Vocês imaginam, né? Eu vi uma porra de um urso Você acha que eu ia perder a chance De mandar esse urso pra minha base? Nem fodendo Quero ver onde é que eu vou parar agora Tá, beleza Voltei no... Voltei depois da missão Pelo menos Mano, eu não ia perder a chance De pegar esse urso Na moral, véi Celo E se eu passar por ele de novo Eu vou tentar de novo É que eu acho que minha pistola Talvez ainda não seja o... Deixa eu ver Se minha pistola ainda dá pra melhorar Pera aí Mother base Desenvolvimento de armas Eu não quero matar ele Eu queria fazer ele dormir Arma, pistola Classe 1 Eu quero essas que botam pra dormir Ó, aqui, ó Tem umas de son... Aqui, ó Custa, porra, caro pra caralho E eu não tenho nível ainda Pra fazer isso aqui, não Ah, que merda, velho Deixa eu ver se eu consigo fazer Aprimoramento... Armamentos Ah, não Ah, é sério isso? Caralho, mano Meu cavalo morreu É uma impressão minha Cavalinho? Ah, não Levantou Ele é imortal Caralho, mano Esse bicho aqui Será que ele morre de alguma maneira? Eu queria... Eu queria muito apagar ele Caralho, mano Não é possível isso Que bicho forte da porra Recarreguei Vou gastar todos os meus chutes Tranquilizantes nesse bicho Mas eu vou derrubar ele Ele tá fugindo? Será que ele vai apagar? Caralho, para de resistir Cacete, urso Tá, calma Agora eu peguei a manha já Não é possível, mãe Ele não apaga não Aê, garoto Apagamos o urso Caralho Me parece ser uma boa ideia Enviar um urso para a base Olha ele Extrair o urso Ok Sobrou sete tiros para fazer a missão de extração desse cara Puta que pariu Vamos lá Esse episódio vai ficar longo Esse aí vai ser realmente para o pessoal que é hardcore na série aqui Que mano Caralho, a gente fez muita coisa Eu ganhei quanto? Eu ganhei bastante ponto Eu ganhei heroísmo Quando eu extraio bichinhos Acho que é porque os bichos vivem mal E a gente vai lá e coloca Num zoológico seguro E bom de se viver Sei lá Foda-se Salvamos um urso Eu estou orgulhoso de mim mesmo Eu imagino que vocês também estão orgulhosos de mim E agora vamos correr para essa base Que a gente tem um soldado para extrair Foda que eu tenho oito tiros E o silenciador dessa arma está quebrando Olha que merda Vai ser uma missão que eu vou ter que fazer praticamente quase que inteira Na base da porrada Então vamos tomar bastante cuidado Aqui vai ser uma missão difícil, jovens Pô, sério Podia rolar um checkpoint aqui Para eu não perder meu urso Caralho O certo seria eu voltar para a Mother Base Na moral Ah, calma parada Se ele é merda Eu vou sentar bala E foda-se Mato todo mundo E só salvo o especialista Que é isso que importa Ótima missão, aliás Pensar bem Valeu a pena Porque além de um especialista Conseguiu o tal do equipamento lá Então eu acho que Vai valer Estão soldados Ai, cavalo Quase caímos, cavalo Dá uma pontezinha ali, ó Vamos por lá Caralho, mano Olha isso Que perigo isso aqui, gente Não tem um alerta, né Pô, cuidado Buraco da morte Eu ia morrer, né Certeza O jogo é desse Fodeu 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 muito hard Corre Tá, eu tenho alguns snipers ali no canto daquela montanha O que se tornou Inclusive, o meu objetivo não é na cidade É na montanha Nossa, eles ainda estão atirando em mim Caralho É ali na montanha É ali na montanha o cara que eu preciso pegar Certo? É ali no alto da montanha, velho Que loucura Caralho O cara que eu quero capturar É um sniper É esse sniper que tava mandando bar em mim Fica aí Fica aí, pé de pano Eles estão me procurando, ó Caralho, velho Que tenso Olha eles ali, ó Ali, 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 ó Aqui, aqui, ó Tem quantos? Tem três Consegui Esse é o especialista que eu quero, né? Puh Cê é louco, parça Caralho Você levanta Levanta, amigo Isso, levanta E vem pra cá Vamos ver o que a gente consegue dele aqui Tá, já peguei o especialista Foda-se Tchau Aliás, não, não vou nem apagar ele, não Não, não vou apagar ele, não Matar Tchau Sabe por quê? Porque são dois snipers Ahn Numa situação um pouco complicada Você vai pra base Eu já ia ter pego o cara com a camiseta diferente, né? Algum disse que ele é melhor E que arma que é essa aqui? Vamos ver Caralho Eu tenho uma arma mirada agora, hein? Ó Vamos ver Caralho Se liga Só se liga Ó, garoto Aí sim, hein, mano Ó, galera Toda alerta comigo, ó Quer saber? Foda-se Ah, não chega Caralho Muito louco o sniper Beleza, pessoal Bom, galera Então é o seguinte Eu estou indo de volta para a base Ahn Deixa eu chamar Eu preciso chamar o helicóptero E pegar o cavalinho Então a gente abre aqui Chama o helicóptero Eu acho que é em missões Solicito o helicóptero Num ponto de encontro aqui por perto Ahn Eu quero um helicóptero por aqui Acho que aqui tá bem seguro E eu tô indo embora E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de apoiar ele Deixando o seu joinha O seu favorito É isso que faz com que a série continue Eu tô muito feliz de estar trazendo essa série Então eu queria realmente agradecer Pelo apoio de vocês São episódios mais longos Mas é assim que eu acho Que a gente vai conseguir zerar esse jogo Da maneira mais divertida possível Que é fazendo direto missão secundária E tal Otimizando bem o nosso desempenho Durante a jogatina Beleza? Se você gostou, então Deixa o seu joinha O seu favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui Estou indo para a base Ahn E é óbvio A sugestão de vocês é sempre bem-vindo Eu tô sempre lendo os comentários Um episódio da série Porque você é um inscrito mais hardcore e tal Aliás, se você assistiu o vídeo até aqui Deixa aí nos comentários Um hashtag Cheguei aqui Hashtag cheguei aqui Tá? E aí eu vou saber que você Não, cheguei aqui É, hashtag cheguei aqui Foda-se Que a gente vai entender Então manda um hashtag cheguei aqui E aí eu vou saber que Que a gente Mano, que a gente chegou Que você assistiu até o final do episódio Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patifa Até a próxima E valeu! Tchau